Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na parte de a mulher e o garacão E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achimão quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Isso é meu jeito, achimão quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na parte de a mulher e o garacão E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achimão quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Isso é meu jeito, achimão quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Vai trabalhar, vai dançando e a gente pega pra cara do gol Em nome do Parque Maria da Luz E vando com a Luz, tamo junto, alô minha capi na grana Show 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 Show